Oi meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha da bombinha elétrica da GTEC, a Smart, ok? Nesse vídeo eu vou esclarecer todas as dúvidas, se ela é boa, se realmente vale a pena ter uma bombinha e também a diferença da bombinha elétrica pra manual, ok? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, já dá o seu like. Nesse mês de dezembro nós estamos tendo vídeo todos os dias, então o canal tá maravilhoso. Então, espero que vocês gostem e vamos começar. Então, eu acho que ter uma bombinha é essencial, principalmente pra mim foi essencial, porque você precisa sair e... pra deixar o leite, né? Pra que a mameta é muito importante ter. Então, eu ia comprar a bombinha, mas a minha cunhada tinha, e aí ela me prestou essa daqui, que é a manual da MAM, a marca é MAM, né? Que é essa daqui, ok? Que tem o preço aqui, ó, foi R$160, tem dois preços, R$170 e R$150, deve ser R$150 a vista e R$170 no cartão, né? Então, ela comprou essa daqui, não usou, ela não chegou a usar, então ela me prestou, que é essa daqui, essa é manual. E essa daqui é muito boa também, tá? Se você tá procurando uma bombinha manual, eu indico essa, porque ela é outra. Mas, gente, o que é que acontecia? Eu nunca consegui tirar direito com essa bomba daqui, eu acho que eu só consegui tirar uma vez, porque eu não sei, eu não tinha um jeito pra tirar. Quem, quando eu tirava com essa bombinha, quem tirava era meu marido, eu acho que é porque ele tem um jeito, não sei, a força. Então, a gente tirava essa daqui. Mas, essa bombinha aqui demora muito tempo pra você tirar o leite. E aí, eu ia voltar pra faculdade, né, pra fazer as provas, enfim. E aí, eu não ia ter tempo de estar com essa bombinha muito tempo assim. Às vezes, meu marido não tá em casa, não tem como tirar, eu sozinha não conseguia tirar muito, como eu já falei. Então, eu resolvi comprar a bombinha elétrica, ok? Então, se você tem tempo e tal, se você quer um manualzinha, eu indico essa daqui da mão. Mas, se você quer otimizar o tempo e tal, pra tirar também mais leite, eu indico que você compra uma bombinha elétrica. Então, eu pesquisei muito. No começo, eu tava com medo, porque uma amiga minha tinha dito que doía bastante. E aí, eu fiquei com medo de comprar, mas eu decidi arriscar. Eu pesquisei muito, muito, muito na internet, vários dias, se doía e tal. E pesquisei várias bombinhas. E resolvi comprar essa daqui da GTEC, a marca, ok? Desse modelo aqui, o Smart, ok? Se eu não me engano, a GTEC, ela tem dois modelinhos elétricos. Tem essa daqui, que é a Smart, e tem a outra, que é a Compact. Aí, eu não pesquisei muito, muito mesmo, sobre as diferenças dela e eu não encontrei. Depois que eu comprei, que eu achei as diferenças, então, eu vou falar aqui. A Compact, ela pega também a pilha, então, é melhor, porque essa daqui, ela não pega a pilha, só na energia. Mas, pelo que eu entendi, essa daqui é a Smart, ela é um pouquinho mais cara. Se eu não me engano, a Compact, ela tava por R$120,00, por aí. E essa daqui foi R$150,00 no site da Amazon, ok? Amazon.com.br. Amazon me patrocina, ok? Foi frete grátis, então, eu achei essa daqui muito boa. A loja chegou super rápido, com menos de uma semana, chegou. Ok? Essa daqui. Então, pelo que eu vi, essa daqui, ela imita, reproduz a sucção natural do bebê. Então, a outra, a Compact, pelo que eu vi, ela pega o peito e ela fica segurando. E essa daqui, não. Ela solta, pega e solta, pega e solta, como se fosse o bebê mamando, ok? Então, essa daqui é a melhor, porque essa não dói. Eu já vi gente falando que a outra doía. Eu também não sei, porque eu não usei. Né? Eu vou falar sobre essa que eu usei. Então, pelo que eu pesquisei, essa daqui é a melhor. É um pouquinho mais cara, mas vale a pena. Então, se eu fosse você, eu comprava essa daqui. Ok? Que é muito boa. Então, abrindo aqui a caixa, ela é assim, ó. Tá faltando o... Aqui o carregador, né? Que você... Não é carregador, aliás. O negócio da tomada, que você coloca aqui. Aí, liga essa fonte na tomada. Aí, ela vem assim, ó. Vem esse copinho, que tem capacidade pra 160ml. Aí, tem a basezinha dele. Tem esse biquinho, que tá faltando aqui. Aí, você abre e vem aqui com a tampinha assim. Aí, fica assim. Aí, aqui você vai colocar no seu peito, né? No caso, porque eu não vou mostrar meu peito. Mas, você vai colocar assim. Eu vou colocar uma resenha que eu vi aqui no YouTube, que a menina mostra tudo como que tira. Então, eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês, tá? Que me ajudou bastante. Foi quando eu vi esse vídeo que eu decidi comprar essa bombinha. Aí, aqui, tem um botão de ligar e tem os quatro níveis. Porque ela tem quatro níveis de sucção. Então, você começa no nível 1. E, se você quiser, você vai aumentando os níveis. Tá? Aqui. Então, é só você apertando aqui, que vai aumentando os níveis. E aí, é só você colocar aqui no peito, massagear. E pronto, gente. Que sauleite super rápido. Então, essa daqui eu gostei muito. Não dói. Não dói nada, nada, nada mesmo. Pra vocês terem uma ideia, eu achei que a bombinha manual dói mais do que essa daqui. Porque essa daqui, como reproduz o movimento do bebê, então ela não dói. E tira leite muito rápido. Tipo, 20 minutos, às vezes menos. Eu tirei essa mamadélia cheia. Aqui. Ok? Então, tira o leite super rápido. Porque essa daqui demora bastante. E essa daqui também cansa a mão, né? Porque você tem que ficar apertando, apertando, apertando. Então, eu gostei muito, muito dessa daqui. Dessa bombinha da G-Tech. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. Deixa eu ver. É, eu acho que é isso. Vale muito a pena. Eu amei essa daqui. Se eu soubesse, eu tenho comprado antes. Porque realmente é maravilhoso, gente. Você não gasta tempo com essa daqui. E dá pra você fazer outras coisas. Porque você vai deixar aqui. Dá pra você mexer no celular. Dá pra você estudar. Dá pra você fazer tudo. Então, tô apaixonada por essa bombinha aqui da G-Tech. E é isso, gente. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Que eu respondo pra vocês. Se você já usou alguma bombinha elétrica também. Comenta aqui embaixo a marca que você usou. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.